Música Salve galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo Pessoal, final de semana é demais, gravei muito vídeo aqui em São Paulo O encontro de 350Z foi animal Teve muito carro top E chegou a hora de ir embora, né? Tenho mais 700 km pra frente E antes de ir embora eu dei uma passadinha aqui Domingo de manhã, na Avenida Europa Aqui no Poço, que cara, tem muito carro Legal aqui, só carro fera E eu não sei se vocês estão conseguindo ver Ali tem um carro meio verde Galera, pra quem não sabe, esse é um Fox RS, uma das únicas edições Se não a única no Brasil E eu vou dar uma olhada lá, mostrar pra vocês com exclusividade Infelizmente eles não deixam filmar lá dentro do Poço Então eu vou ter que pegar a GoPro Pra ser um pouco mais discreto Galera, estou falando assim como apresentador de documentário Porque o microfone da GoPro é muito ruim Este é um Fox RS ano 2010 Motor 2.5, 5 cilindros Turbo Que gera 305 cavalos Capaz de levar o carro de 0 a 100 em 5.9 segundos O carro é muito lindo, muito bonito Esta cor verde é demais E é um carro muito exclusivo Único no Brasil O interior é de um Focus normal Mas vale a pena a exclusividade E este aqui é um Bentley Muito mais caro E olha que conforto Olha que luxúria Muito bonito O carro morto O carro é muito..! O carro é muito bom Então galera, finalizando esse final de semana com chave de ouro aqui na Avenida Europa, só carro demais Agora a gente tem mais 700km pela frente, vamos pegar a estrada do 370Z E eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, todas as dificuldades, os perrengues que eu vou passar Porque é um carro muito bom de viajar, mas também tem suas qualidades, sobra motor, vai ser bem legal Então vamos comigo a bordo nessa viagem Então é isso pessoal, já estamos aqui na estrada O final de semana foi muito legal, muito bacana, pude rever alguns amigos aí de São Paulo Conhecer muita gente que só conhecia através do grupo de WhatsApp e tal, Instagram Então foi bem legal, eu reconheci a galera aí de São Paulo também Um evento né, como vocês viram, foi demais Um rolé melhor que o outro Meu, é muito difícil a gente ver essas máquinas todas juntas assim Carros raríssimos, da Nissan importado e tal Então cara, foi demais, foi demais E agora a gente tem que voltar né Uma média aí de 6 horas de viagem, mais as pausas e tal Acredito que umas 7 horas ainda eu tenho De chão Eu parei de falar porque um caminhão me cortou aqui Coisa linda Então a minha ideia é mostrar pra vocês como que é viajar com um 370Z Um carro que é um esportivo, não é um super esportivo Mas é um carro que tem roda 19 Tem uma suspensão mais rígida Tem 350 cavalos, aspirado original Ou seja, tem motor de sobra, um V6 E pegar a estrada com ele Olha, eu vim pra cá com ele, foi bem tranquilo E a primeira coisa que eu me surpreendi foi o tamanho do tanque de gasolina Pra vocês terem ideia, o 350Z tem 80 litros É coisa pra caramba Normalmente os carros assim tem 50 litros, 60, 80 é demais É tipo caminhonete, sei lá E esse carro pelo visto tem a mesma quantidade O 50 eu tinha certeza que ele tinha 80 Esse aqui eu acabei nunca pesquisando e tal Mas a questão é que eu vim de Plumenau pra São Paulo E me sobrou um quarto de tanque Ou seja, tinha gasolina pra caramba ainda Pra viajar um monte E eu abasteci, deu 63 litros Então eu imagino que, né Pontinha rápida, 80 litros o tanque desse carro Tem uma coisa que eu vou dar uma pesquisada aí também Pra confirmar, mas eu acho que é 80 Então tem autonomia pra viajar um monte O carro não é econômico Assim, ele é um V6, né Então é um carro forte e eu fiz a média Ó, o computador de bordo tá me dizendo aqui 10 km por litro, vamos arredondar 10 km por litro É porque ele tá dando menos aqui Mas como eu tava andando no centro de São Paulo e tal Acabou, né, baixando bastante Tchau, tchau! Tchau, tchau! A primeira coisa que quando você vai viajar assim longe Você, né, acaba se deparando é com o porta-mala O porta-mala do carro não é muito grande É um porta-mala normal e tal Ele, né, é meio limitado Mas ele é muito melhor que o do 350 Porque o do 350 tem uma barra Ele já é pequeno Ele tem uma barra estabilizadora ali no meio Que ocupa todo o espaço Então não cabe nenhuma mala grande Pra vocês terem ideia Nenhuma mala grande Ela tem que ser menorzinha e botar atravessado No 370 eles corrigiram esse defeito Vamos assim dizer E botaram a barra aqui, ó Essa é a barra que no 350 Ela tá ali atrás Ou seja, ganha bastante espaço Tranquilo pra uma pessoa Se tivesse mais um passageiro Já seria problema Já teria que maneirar Vim com duas malas menores Não daria pra vir com uma mala grande Então o espaço do carro não é lá aquelas coisas Não é um sedã, não é um SUV Uma outra coisa que a gente começa a perceber Ao longo da viagem É o conforto do carro O banco, pessoal Apesar de eu achar ele horroroso Que eu acho que o que é mais feito esse carro É o banco dele Ele é até confortável Esse do 370 Zenismo Ele é de tecido Normal, eu acredito que seja de couro Então eu acho mais confortável o tecido Ele não soa tanto É mais complicado de limpar Mas como eu não uso muito o carro Ele tem cheirinho de couro ainda É bem macio É bem confortável Ele tem poucas regulagens Pra pessoas pequenas Tipo a minha namorada Vocês viram no vídeo lá É bem complicado pra ela Porque ela não consegue levantar o banco Mas é tranquilo Não dói as costas Depois do tempo É bem de boa pra viajar O que complica mais É a suspensão Desse carro Ele é um pouco mais duro Que o 370 normal De modo geral Ele é bem duro Porém Eu acho na minha opinião É muito confortável o carro Pra pegada esportiva que ele tem Por ser um carro Com a proposta mais esportiva Eu acho que ele é muito mais confortável Do que esportivo O carro é alto Apesar disso Eu quase perdi o para-choque Nas valas aí de São Paulo Tem que andar bem devagarzinho ali em São Paulo Que se não Tá doido E na estrada Olha Suspensão bem tranquila Bem de boa Às vezes a gente pega uma reta assim Daí nós damos uma acelerada Só pra testar Ver se tá tudo de bom Com o motor É só de vez em quando Não é sempre É só quando é reta E nós sabemos Que não vai dar problema Na vinda Eu vim bem devagar Sim 100 120 Não vim rápido Por causa de um detalhe Mas detalhe bem importante Eu pintei as rodas E na pressa de gravar E tudo mais Eu não balanceei elas Ou seja Passando de 130 km por hora O carro começa a vibrar Vou mostrar pra vocês aí A situação A gente tá 120 km por hora Eu vou acelerar até 160 aqui Já começo a sentir a vibração Olha só como é que tá É bem complicado Então Eu tô tendo que andar devagar Por Não por opção Mas por Obrigação mesmo Vacilo meu Totalmente meu Eu que tava com pressa lá Queria gravar rápido E falei Não Põe aí na roda E esqueci que eu ia viajar De perto eu né Eu tenho a cabeça um pouco fraca né pessoal Eu esqueço muita coisa Esqueço de passar protetor Não sei se vocês vão ver aí Mas eu peguei um sol ontem Acho que todo vídeo que eu gravo Eu falo Ó pessoal Esqueci de passar protetor Mas ontem foi feio A marca de camisa aí também ficou Olha só Olha o meu smoke aqui Olha que coisa linda Né Vou ter que fazer bronzeamento artificial Pra tirar essas marcas Porque isso aqui nunca mais vai sair Estamos passando na cidade de registro agora galera E aproveitar pra reforçar o convite Dia 11 deste mês Tá logo aí Tá logo aí Falta alguns dias assim apenas Vai tá rolando O Drift Race Um desafio do Drift aí Vai ter várias feras Eu vou estar aqui em registro Cidade linda Então passando aqui por ela agora Não vou correr Não vou estar com o meu 350Z Porém Nós vamos estar fazendo toda a cobertura do evento Vamos estar fazendo ao vivo também Gravando com a galera Aproveitar pra fazer aqueles vídeos muito loucos A galera do Chevette tá vindo aí Então eu vou fazer uma trip muito louca com eles De ônibus Eles tem um ônibus maluco Então é isso pessoal Drift Race Registro dia 11 de março 11 de março Galera Muito baratinho 5 pila por pessoa 10 pila no estacionamento Tipo Cara Não faz nada Não compra nem uma coca com esse dinheiro Então Vamos chegar lá no Cartódromo Internacional Então Espero vocês lá no dia 11 Beleza? Seguindo viagem Viajar sozinho é ruim Mas Uma das únicas coisas boas de viajar sozinho É que por exemplo Uma viagem de 7 horas eu fiz uma única parada Somente pra fazer xixi Quando a gente viaja e mais pessoas Normalmente tem que parar Cada hora né Sempre tem alguém que quer ir no banheiro Sempre tem alguém que tá com fome O pior de tudo é que sempre tem alguém que quer ir no banheiro 5 minutos após já ter parado Aí pergunta puto Mas não foi porque Ah não dá com vontade Sempre tem um Quem já viajou com a família sabe Que é chato pra caramba Então Viajar sozinho Pelo menos nesse sentido É bom Ah Finalmente chegamos no último pedágio da viagem Galera Não aguento mais pagar pedágio Você não tem ideia Se liga só Se liga só Isso aqui tudo É pedágio que eu paguei Sério Olha isso aqui A gente paga em PVA Pra depois ter que pagar pedágio É complicado né Finalmente cheguei em casa Depois de algumas horas de viagem Final de semana bem cansativo Mas muito proveitoso Foi muito legal Um dos melhores final de semana Que eu já tive assim Disparado A oportunidade única de conhecer muito O carro top Galera Gente boa demais também E é isso Finalmente o final de semana Chegou ao fim Vou encerrando essa série de vídeos Que eu fui para São Paulo E se por acaso vocês não viram Os vídeos né Tem vídeo muito top Com o 370Z do Barion Que a gente foi no shopping Tem rolezinho de GTR R33 também Mas chegou ao fim Esse final de semana Então é isso pessoal Se vocês curtiram o vídeo Deixa aquele like né E se por acaso vocês não são inscritos Se inscreve no canal aí Tenho certeza que vocês Não vão se arrepender Que tem muito muito vídeo top Pela frente Então é isso aí galera Eu sou o Bruno Bar Voendo nessa Valeu Tchau 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 Tchau